Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar um review bem rápido de um batom do Boticário da linha do Make B. É uma cor chamada Lilac Grey. Ele é um roxo, eu vou abrir aqui a embalagem lindíssima da Make B. E aí ele é esse tom do roxo aqui, ó. É essa cor aqui, ó. Um lilás, um roxo. E eu vou passar aqui pra vocês verem como fica no meu tom de pele. Pra ter uma base também de como fica na boca. Mas é uma cor que eu imagino que não vai ficar boa na minha pele, tá? Até que eu gostei, viu? Achei que não ia ficar bom não, mas ficou. Eu gostei. Isso foi com uma passada só, tá? Esse daqui é um batom mate. Duas passadas, olha a diferença. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei, viu? É um mate, mas não é seco, tá? Maravilhoso. A embalagem é lindíssima. E eu até que eu gostei, viu? Gostei. Achei que eu não ia gostar da cor, mas eu gostei. E é isso. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima.